Salve galera, bem-vindos de volta ao Tudo em Câmera Lenta Bom, no vídeo que a gente tentou explodir um balão de água no rosto com o The Master não deu certo Acho que faltou um pouco de força, hoje eu tô aqui com o meu parceiro Genzão que vai ajudar Se não for hoje, ó, mostra o tamanho da broca aí, Genzão Se não for hoje, galera, eu não sei como, mas vamos lá Pode começar, vou te dar esse prazer, vamos lá O broca não estoura Eu joguei muito fã Que caceta, tá? A vermelha tá vermelha Nossa, tá quente o negócio aqui Pô, não acreditei, né, galera Vamos assistir, galera Ô, é difícil estourar esse balão de água no rosto Mano, mas eu acho que de cima pra baixo estoura Eu acho que tem que ficar de frente e tipo, eu ir de encontro com a testa, assim, ó Bum Bum Vamos fazer também, eu deixo que você dá no meio da minha cara Olha como o balão já veio, ó, a força que você arremessou, ele já veio todo deformado, ó Arrancou minha orelha Olha como ele faz e não estoura, tio Enche mais no meu, vamos encher mais a bexiga Tá na hora da vingança, galera Mas se estourar, eu acho que dói menos Porque é tipo, pô, não sei, irmão, foi uma porrada Quando eu rasga Bateu de lado Vai ficar de frente ou de costas Vê se você quiser, Priu Acho que eu vou É, rapaziada, a vingança é um prato que se come feio Nossa, velho, isso aí tá muito mais cheio que a minha, mano É pra estourar, velho Em cima pra lá Vou mandar, tipo, na diagonal, é meio que se dá pra baixo Nossa, tá pronto? Eu vou fechar o ônibus Mano, você escrotou o bagulho Eu aposto que a sua doeu menos, porque estourou o balão Ah, é, velho, você nem sabe, é mais atenção Minha zoreba tá até vermelha Tá esquentada Legal, banquinho da vergonha Vamos assistir aqui, galera Nossa, já veio estourado da minha mão É Eu joguei tão forte que o negócio já estourou na minha mão Não valeu Ok, de novo? Vamos, olha isso Tá chorando ainda, só joguei água na sua cara Tá muito câmera lenta, né Parece ser bem antes, mas às vezes não foi tão antes Não, naquela câmera Olha, meu cabelo é tão ruim que nem molha Se liga Nossa, irmão, você falou que não doía Você falou que não doía, mano Nossa Doeu? Ah, para, vai Só dá uma esquentada na zoreba Dói, mano, dói um pouco sim, velho Falando bem sincero, dói, mano Nossa, velho Nossa, velho, juro por Deus, mano Depois quando eu passar aí, ficar vermelho, eu vou mostrar, mano Nossa, deu muito Envolveu o seu pescoço Aí foi esticando aquela ponta, ó Nossa Você viu da onde estourou ali? Que da hora Tem brinco, cara? Não, cara O negócio passou Então é o cabelo mesmo Não, o cabelo é ruimzão Agora a gente vai fazer um diferente Subindo uma cadeira, sei lá Deixar o balão bem grande mesmo E só soltar assim na cabeça Para ele ficar tipo um amarelo Com um chapéu Pode? Pode Você fez tudo errado, animal Pô, a bichinha escorregando para trás, sério É que não dá para ver Você não soltou tipo retinho Para ela encaixar na minha frente? Bom, não sei também Foi o que eu senti, né? Vamos ver aqui Para, para Nossa, eu tive que pular da escada E sair correndo igual um louco Porque essa câmera só grava 8 segundos Se demorar mais que 8 segundos Para parar ela A gente perde a ação Olha lá Olha isso O chapéu da donzela aqui, ó Olha isso Meu rosto mora Eu falei para o genzão Colocar essa aqui de perfil, ó Vê se dá para ver O chapéuzinho do Toad Só faltava ser aquele balão Com bola branca E ia aparecer o Toad do Mario Aí, rapaziada Essa é a nova moda do verão É para cada um Chapéu gigante de balão Não, eu só vou soltar Não vou tacar 2, 3 e... Nossa Estourou Mas essa deve ter ficado boa Esse aqui é o high five Espera, onde que nós ia bater? High five de balão Você coloca a sua mão esquerda assim Aí você tira a mão e joga bem aqui 3, 2, 1, foi Não, não, tá calmo Tá difícil, né? 3, 2, 1, foi Nossa Isso Mano, é uma velha em cheio Tanto que elas não explodiram É, acho que essa ficou boa Galera, na moral A gente nem ia gravar isso Mas olha isso Ele não tá conseguindo levantar do chão Vai, irmão Vai, irmão Só faz uma força Faz uma força Volta, volta É que, mano, ele vai escorregar Mano, isso tá... Mano, olha isso, velho Que cabeça... Nossa, irmão Olha o tamanho disso, velho É, galera Esse é o balão gigante Verso balão normal Vai, taca Nossa Nossa, isso deve ter ficado louco E não estourou Nenhum dos dois, né? Nossa, o impacto inicial foi muito louco O bagulho vira tipo uma gel... Nossa Deixa eu jogar uns 3 Não, e se eu tacar bem mais forte? Nossa, vai ficar mais louco Põe, vamos fazer Nossa, isso deve ter ficado louco Vai, pra finalizar Dá um pulão nesse balão aí Pra estourar Ah, mano Corregou Ah, tio Cara, torceu o pé Não conseguiu pular no meio do balão Nossa, tio Vê aí com o meu pé na câmera lenta O que aconteceu, mano Vamos ver Nossa Vamos ver se é torcendo o pé aqui Olha, caiu todo torto A pontinha Nossa, o bagulho virou mais negócio de comédia do qualquer outra coisa Nossa Face feio na câmera, hein? Nossa, escuregui Que você viu, né? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tem muita coisa que dá pra gente fazer com balão O GEM, por exemplo Acabou de dar outra ideia Encher um balão desses gigante Com água e um pouco de ar Pra ele ficar boiando na piscina Pular de tudo Pode ser até de cabeça, né? Porque na água Imagina dar um peixinho assim Vamos fazer várias coisas Várias coisas Então ajuda a divulgar Compartilha Deixa o like Pra incentivar A gente tá fazendo mais É isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu Fui